A CIDADE NO BRASIL 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 e pessoas que têm mentido a minha população por 100 anos ou mais. Isso é treason. Bom... O que eu posso fazer? Eu não acho que há muita razão de razão com o Col. Favor. Não, qualquer razão que nós tivemos. O seu amigo, Sr. Vanderlinde, tem garantido que a relação entre nós e a ação é pior do que em qualquer ponto nos últimos cinco anos. Eu tenho certeza que ele quer dizer bem. Mas as coisas são mais complexas do que ele entende. Eu e Charles vamos tentar resgatar seu filho. Não. Sim, sim. Eu não tenho muito para perder, e você tem... Eu estou fazendo isso. Charles, onde você está? Vamos, vamos. Eu preciso de seu filho de volta, de claro. Claro, eu não tenho certeza de como. Eu estou trabalhando nisso. Eu acho que há uma maneira. Fique-me. Você está bem, garota? Então, eu estou procurando o porto. O armário está patrolando todas as ruas principais e briga, mas... se nós pudermos levar os cavalos ao redor, eu encontrei uma rua que deveria nos chegar bem perto. Se nós esperarmos até tarde, há um lugar que deveríamos poder ir para trás. Ok, o que você acha. Eu confio com você. Não de armas. Só de ferramentas e ferramentas. Se nós começarmos a fazer muito brilho, ele vai morrer antes de nós chegarmos perto de ele. Ele vai ficar bem perto. Eu deixei duas canoes na rua, para que precisamos de outro caminho. Ok, bom. Você sabe, isso não teria acontecido se não fosse para o Dutch. Não é só para o Dutch. Nós todos nos passamos. Ele viu as linhas de arras de fogo, e ele fangou as flores. Ele não está ajudando essa tribo, ele está ajudando ele mesmo. Você vê isso, ou você não teria ido para o caos de fogo atrás dele. Eu acho que eu só continuo pensando. Tem uma maneira de salvar a situação. Para tirar o Dutch do lugar que ele está em. Bem, eu gosto de caos de fogo. Eu não sei, Arthur. Caos de fogo está em uma situação difícil. E isso é para o Dutch. Eu tenho que tentar. Ou seja, pelo menos. Você sente isso? Tem fogo no vento. Eu sei. Não. Escucha, Charles. Se isso for ruim, você sai fora de fora. Você tem mais para perder. Não. Vamos lá. Não comece a falar assim. Eu não lhe disse antes, mas... Eu vi um médico. É muito ruim. É muito ruim. Mas ele vai ficar pior. Oh, Arthur. Qualquer dia, nós podemos morrer. Nós estamos caminhando para romper um filho de um cavaleiro indiano de um cavaleiro. Nós podemos morrer na noite. De certa forma, é um herói para saber. De certa forma, você foi sorte. Eu não me sinto muito assim, Dad. Você ainda tem tempo para fazer amensos. Os outros, José, Lenny, Sean, todos eles, eles não fizeram. E o que com os caras de calendário? Os dois derrubaram tentando escapar do Blackwater. Um mais um pão de fãs que nunca foi. E isso é tudo que eles nunca foram e serão. Talvez. Você é sorte. Você tem a chance de fazer algo melhor. Minha guessção é, talvez isso é por isso que você está aqui agora. De qualquer forma, apenas se mantém a cabeça. Nós estamos próximos agora. Você está bem? Sim, eu acho que sim. A coragem é forte. Aqui, segui-me. Você está bem sobre a fãs que o fogo. Sim. Mas pode nos ajudar a ir para ir lá. O fogo de fãs que me disse que havia algum tipo de retaliação depois da reunião com o Col. favoritos. Algumas mulheres foram tomadas. Elders mortos. Bastardos. Isso não vai ser legal. Aqui está. Ok. Isso deveria ser divertido. Vamos nos guardar e esperar até que seja escuro. Aqui. É o que está? É o que está? É o que está? É o que está. Eu acho que é. Vamos continuar. Vamos tentar encontrar uma forma. A coisa é que eles não nos ouvirem. Você está listo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claro, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos ver se a gente está errada. Aperte para a piscina. Há uma guarda na frente de nós. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Stop, espera. Llega. Nós temos dois mais atrás. Um aqui, um em cima. Um em cima. Vamos lá. Llega. Nós temos dois mais atrás. Um em cima. Vamos lá. 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 Guarda em cima. Você tem um golpe em ele? Ok. Rápido, aqui. Um em cima. Vamos lá. Vamos lá. Um em cima. Um em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um outro lado. Tem alguém alguém? Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bo's. Well, you met them there. Animals. Not even animals. Monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you... Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come rescue you? Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both, I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Come on. Let's go. Of course. I'm in your hands. Just get me to Rhodes Railway Station. Okay. Let's try and get you a train. Bo's just waiting for you. In the hope you'll show up. Or I'll show up to help you show up. He goes to there every day he can. Makes up some excuse or other. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well, well. If he's there, that's true love, all right. I've hardly seen him since the rally. They've watched me so carefully. And he's waited, or... So his letters say. Our families won't let us out. And then all that business with Aunt Catherine and my cousins. You saw the house. And then Lee Gray and those boys killed. I have so much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. There he is. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little? No, just to the first stop. Fine. Arma, porra. Bo, my sweet, my best of men. Oh, probably a man at all. But I love you, then it'll be great for me. Sir, how can we ever repay your kindness? Well, some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, Mr. Morgan? We can't chance being seen. You are. Thank you. We'll meet you on the platform. Can I have three tickets to Sandiné, please, sir? Of course. Oh, hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Uh, not terribly, but good to see you. Hey. Cousin. No. Hey. Come on. You leave this alone. Penelope, get back. Come on. Excuse me, Alden. You leave them alone. Get off me. You leave them alone. You finish me. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn freak. You want to come back here without giving you a whipping? We should have done this last time. Get on the train, dog. Go to your woman. Four fists and maybe one brain between you. You're gonna get hurt, cowboy. Get off me, scott. Come on, Arthur. If that is his real name, I can't. It doesn't matter. He can fight. Oh, now there's only one here. Please stop fighting. Quick. Alden. Please get on. Goodbye, Rhodes. Hello, Future. Parece que o boneco não sobe no trem. Alright, all done. That is quite a family you got there, son. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave. So, what do you expect? Good manners? My uncle used to say things were better the way they were, when he could rape and kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both of our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off. Whites as well as blacks all over this silly view. Yeah, well, how's the life? Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with you with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. I can keep your heads down. I'll deal with this. Jewels? I knew you, son. Red, they... You must have all the jewels. And the state, the amount of your cousins is here. Tá difícil, hein, bro? Olha pra você ver, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.